E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo que estamos aqui no EmoSix, beleza? E bora lá, assalim Pra gente tentar arrastrar esse maluco Era a banda que tava aqui, só que ela correu, então Estou chegando Opa Mais um localizado O defuso tá aqui Teto, teto, teto Tá forçado Tá um clima aqui, o que é meio cagado, mas vai aí De utilidade Um agente aliado restante Esse é um agente das forças inimigas Será que será até esse maluco? Não tem umas pegadas pra me rastear não Olha ele Tá ali o miserável O miserável tá aqui Droga, inimível A gente viu só um pontinha Fazer o enxergar Vamos gerar Vamos gerar do puxador mesmo Cai embaixo, hein Vamos avançando Caído, miserável Peraí Peraí, tem cara ali também Que se matou ela Caralho Cadê esse miserável? Vou ter que plantar Vou ter que plantar Acho que eu gastei munição toda que eu tinha na minha arma Porque eu fui recarregar agora Pro chume, não deu A rune tava em baixo Tenho certeza A rune tava em baixo Porque mataram a cadeira Com o TK Tava derrubada Mas mataram com o TK Tá ligado? Caiu ali Meio atrasado Finca Dá uma olhada nesse drone Oh, finca É foda Não sei se perceberam, mano Eu vi só a nuca do cara ali, mano Mas eu não rushei Eu não rushei por causa que A finca passou na minha frente Aí se eu atirar 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 Tem canela Isso é uma droga mesmo É a ela que tá ali Essa miserável Recarregando Olha o som de eu joguei o Selma Olha o som de eu joguei o Selma Ih, rapaz Repondo carregadores Tá desoeiro comigo Aqui eu tô sem a minha opção, ó O tempo tava aberto O tempo tava aberto, ó 15 segundos aí é foda Miserável O tempo limite foi atingido É isso que acontece, tá ligado Ou às vezes O time morre Tem que falar do tempo pra você Porque tem muita gente pra levar Ou Todo mundo morre É Embaixo ou em cima agora Também embaixo, né Caveira tá ali pra geral, né Eu tô muito a fim de jogar de caveira, não Ah, tem um vigílio Tem uma torne Saber, eu vou de smoke, mano Eu disse isso toda desse bagulho Nem sou bom custar 12 do smoke Mas eu vou de 12 Hummm Droga A mira era melhor Ai Se fosse a mira era bem melhor, cara Não parei pra prestar atenção nisso É 4 contra 1 Eu tinha levado 2 Se tivesse mais tempo Talvez dali, ó Mas é isso que eu Se liga tem um lag de atraso, né Já matei um Ah não, nem tá lagando, né Não precisaram nada Vai fechar isso aqui Fecharam aqui? Fecharam aqui? Fecharam nada também? Aí fica foda, mano Fica tudo aberto Aqui Caracas Perdão, inimigo Você ligou na estratégia do vídeo? Vamos lá A famosa fake Aqui, ó Meu cara, mano Vai ter que aparecer, vacil Opa Twitch Epa Até mesmo antes Começa a acontecer, velho Eu vou sair do bombe não Boa Isso foi nada Eles estavam com momentos O time é bora O time é bora, tá ligado? Tipo, onde se pega uma galera Que joga bem assim Eu vou explicar pra vocês Se a gente parar Tu tava Tipo, esse nível de Da galera que tá jogando CG aqui Provavelmente é de prata a ouro Tá ligado? Provavelmente é isso Aqui é muito aberto Não tem como se esconder Tomar cuidado pra não repacar Tá ligado Vou ficar aqui, ó Vou ficar aqui, ó Só tem três câmeras Só tem três câmeras É foda Opa Opa Tá ligado Tá ligado Tá ligado Não tem como se esconder Só tem esse aqui Opa Ih, rapaz, ninguém reforçou ali Não acredito Ele tá aberto, velho Ele tá aberto, velho Opa 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 Nada rapidão aqui Não, nada Ainda resta um agente inimigo vivo Tá aqui Tá aqui Ah é, o bicho pegou Queria pegar varado Passamos, hein Passamos eles Corre, Jesus, humilde, hein Vai se mirar Pois é, que manda a pano Como é assim, bro? Toma, vacilão Opa Nada rapidão aqui Não, nada Aqui Aqui Ah, o bicho pegou Queria pegar varado Errei onde eu imaginei que seria Mas tá legal Você quer a área aberta Não precisa de som O bicho tá ali Cadê esses caras? Você vai ver A maioria dessa galera Que tá aqui nessa partida Ou eles são Sem colocação Nível alto Ou eles são ouro Ou são prata Eu te boto no nível de experiência É tipo assim É igual na MD10 Não, no caso aqui É porque eu tô na MD10, né Mas pra ser exato Tipo, por exemplo assim Eu terminei Em prata Então ele vai puxar prata A cada ranking Que eu for jogando Ele vai aumentando O nível de dificuldade Da partida E só dificulta mais Tô conversando aqui Daqui a pouco Eu morro Não prestando atenção Na partida Já tem um pico Menosinho aqui, né Olha se eu pegar O pezinho aqui Alagando tudo ainda O vigil pegou Esse vigil tá insano, mano Aí, pegaram o vigil O vigil tá vivo Na fumaça Smoke é cruel Meu amigo E qual foi? Vou esperar até amanhã Que aparecer alguém aqui Eu não sou muito de jogar De âncora não, galera De de bomb Só que Com What the fuck Meu amigo Você vai se ferrar No final da partida Eu não acredito nisso, não Vacilo Eu vi só Só a cabecinha no vacilo Vai que matar De coração, Muzi Olha esse vacilo Tava ali Apareceu aqui Ganhando, mano Porra Fiquei com pena do cara, mano O cara caiu Na última rodada Nossa senhora Oitado 6 kills tá bom, né, galera Não é lá Essas melhores O vigil fez mais 10 kills Mano, tá com o nome de alemão Mas eu sei quem ganhou de alemão Isso é óbvio, né E espero que tenham gostado do vídeo Deixa seu like, inscreva-se no canal Seu leu Valeu Olha, eu falei Eu falei Olha os malucos de lá 3 ouro 1 prata 1 E um sem colocação Aqui, ó 2 ouro 1 Ó, ainda matei mais com o ouro É porque essa galera Que é recente do ouro Tipo, eu sou Quando eu peguei ouro Eu joguei bem As primeiras partidas assim Mas eu Não joguei tão bem, tá ligado Ó, o maluco era prata 1 E eu tô sem colocação ainda Falta duas partidas Cadê, ó Ó, duas partidas assim Até ter uma colocação E agora provavelmente Só vou jogar Beleza Então eu espero que tenham gostado do vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal Seu leu Valeu E fui E a gente se vê Na próxima Moro?